Neste vídeo, vamos ordenar números representados na forma decimal. Vamos supor que temos, por exemplo, o número 1,001 e depois temos o número 0,113 e ainda o número 1,101. E aquilo que gostava que fizessem é parar o vídeo e pegar nestes três números e ordená-los por ordem crescente, do menor para o maior. Peguem-no um pedaço de papel e lápis e tentem primeiro resolver isto sozinhos antes de avançarmos juntos. Muito bem, vamos então avançar. Bem, uma forma de pensarem na ordenação de números poderá ser, olhando para o algarismo, que corresponde à maior ordem, isto é, o algarismo que se encontra na posição que representa uma maior quantidade. E neste caso, todos os números representados têm um algarismo correspondente às unidades. E aqui vemos que este primeiro número tem uma unidade, este tem zero unidades e este tem uma unidade. E, portanto, aquele que tiver uma menor quantidade de unidades, este número aqui, será o menor destes três números. Vamos então começar a nossa lista pelo 0,113, 113 milésimas. E agora temos de perceber, entre estes dois, qual é que virá a seguir. E, portanto, agora vamos olhar para o valor que se encontra na casa correspondente às décimas. Este primeiro número tem um zero no local correspondente às décimas. Ao passo que este número tem um 1 no local correspondente às décimas. E, portanto, comparando os dois, este número aqui irá ser maior do que este. Tem o mesmo valor para as unidades, mas este tem um valor inferior a corresponder às décimas. Aqui zero, aqui um. E, por isso, já nem nos interessa o que é que acontece para além deste 1. Já não nos interessa o que acontece nas centésimas nem nas milésimas, porque encontramos a nossa primeira diferença no valor correspondente às décimas. E, portanto, o próximo número na nossa lista, quando pegamos nestes números e os queremos escrever por ordem crescente, do menor para o maior, será este aqui. Então, vamos ter aqui o 1,001, uma unidade e uma milésima. E, portanto, o maior número da nossa lista, o número que nos sobra, terá, então, de ser este. Este é o maior número entre estes três. Vamos ter aqui o 1,101, uma unidade e 101 milésimas. Vamos ver outro exemplo. Vamos agora supor que temos o número 0,424 e temos também o número 0,343 e ainda o número 0,443. E, mais uma vez, sugiro que parem o vídeo e tentem sozinhos ordenar estes números por ordem crescente, do menor para o maior. Para o fazerem, proponho que comecem por olhar sempre para o algarismo que representa a maior ordem, que, neste caso, será o valor que se encontra mais à esquerda em cada um deles e ir comparando até encontrarem diferenças. Muito bem, vamos então avançar juntos. Para estes três números que aqui temos, encontramos sempre o mesmo valor na casa correspondente às unidades. Temos sempre zero unidades em todos eles. e, portanto, vamos ter de avançar para as décimas para tentar tomar uma decisão. Então, aqui temos quatro décimas, aqui temos três décimas e aqui temos quatro décimas. Ora, como queremos encontrar o menor, já temos um forte candidato. O 3 é menor do que 4 e, portanto, este número aqui será o menor destes três números. Vamos, então, começar a nossa lista pelo 0,343 ou 343 milésimas. Como o valor correspondente às décimas deste número é menor que o valor correspondente às décimas dos outros dois, temos o menor número encontrado. Agora, vamos olhar para as centésimas para perceber quem vem a seguir. Então, estes dois números têm o mesmo valor para as unidades. Têm o mesmo valor para as décimas. Vamos, então, olhar para as centésimas. Aqui temos duas centésimas e aqui temos quatro. Então, qual destes números é menor? Este, porque tem um menor valor para as centésimas. Então, o próximo número será este. Vamos escrever aqui 0,424 424 milésimas. E, assim sendo, este será o maior número destes três. Reparem que tem a mesma quantidade de unidades que todos os outros, tem mais décimas do que este e, por isso, é maior do que este e tem mais centésimas do que este e, portanto, também é maior do que este. Sendo assim, é o maior dos três. Vamos, então, escrever aqui 0,443 443 milésimas é o número maior desta lista. E terminamos!